Fala galera do Açaí, beleza? Recebi algumas mensagens aí de um pessoal que tá fazendo o estudo também em cima do papel. O papel perdeu aquela região de suporte que nós traçamos lá no mensal, tava traçado aqui em cima, perdeu, voltou pra dentro e agora já tá entregando um trade. Vou jogar no semanal, agora sim, ó lá, semanal tá pegando aqui, pegando aqui, ele perdeu a região e voltou pra dentro da região, dando esse candle de reversão no semanal. Eu ainda acredito que pode dar um belo trade, né, por tá num canal de baixo, então tem aqui a parte superior, jogando lá em cima e se descer um pouco mais dá pra trabalhar com essa linha aqui, ó. Aí fica mais palpável, palpável pegando quem? Essa região e essa região aqui, ó. Percebem? Então, tem compra aqui embaixo, por exemplo, nessa pernada teve compra na região do 10,70, foi até 14,70, os caras realizaram e jogaram lá, mesma região. Agora não teve meio do caminho, desceu direto, bateu lá, que é onde a gente já vem fazendo esse estudo faz tempo. Se por ventura começar a fazer um trabalho, o alvo final seria lá na casa dos 14 reais, mais ou menos, que seria a parte superior do canal de baixo. Por ventura, muitas vezes acontece também um topo mais baixo no meio do caminho, fazendo isso pra depois chegar lá. Semelhante a quem? A essa perna aqui, então tem que se ligar nisso aqui, ó. Se vê que virou pra baixo com muita força, de repente realizar a parcial pra poder recomprar mais barato. Então, aqui não tem jeito, aqui você tem que bolar uma estratégia. Pô, deu uma subida ali de 20%, quantos porcento entregou aqui, vamos ver? Olha lá, só nessa perna foi 37, pô, passou de 30%, vou realizar a parcial, se devolver eu recompro embaixo e espero bater na parte superior. Então você tem que pegar seu caderno e pensar o que você faria, como faria, e a partir dali você já fica preparado pro que pode estar por vir, entende? Então se você já marcou, se chegar em 30, eu vou vender 50% e vou esperar. Aí bateu 30%, devolveu 15%, você recompra tudo, né, e o mercado comprou ações pra você e na próxima pernada você fecha sua posição na parte superior. Mas, voltando pra nossa realidade aqui, mais um casezinho filé, né, basicão, aqui uma LTB, linha de tendência de baixa, dois testes bem definidos, colocou compra ali na região, teve uma mínima em 9,40, achei que poderia descer um pouquinho mais, não desceu, mas o ideal não é deixar chegar no talo, é você montar a posição, semelhante ao que eu tô fazendo na siderúrgica nacional. Quem quiser entender mais, comece a acompanhar os vídeos dela. E agora é só esperar, esperar romper esse fundo, na região do 10,70, depois romper as médias, 10,74, 11,10. Passou de 11,10, vira pra cima, virou pra cima, aí é sucesso, só administrar o trade, até quem sabe chegar nos 14, que seria um belo de um alvo. Chegou lá nos 14, estamos falando de quanto? Casa dos 40%, muito obrigado, bora pra outro trade, é isso. Inclusive meu telefone tá debaixo aí da minha imagem, pra quem tiver interesse em me mandar um oi, tô querendo fazer um bate-papo no próximo final de semana, as primeiras 5 pessoas que chamarem aí, eu vou procurar agendar um horário, não tem custo, vou criar um link do meeting, e lá a gente vai escolher alguns papéis, fazer alguns estudos junto, falar a respeito de mercado, fazer um bate-papo aí de uma horinha, só pra poder ficar mais próximo do pessoal do canal, beleza? Se tiver interesse, me chama aí, os 5 primeiros que chamarem, vai ser aqueles que eu vou tá fazendo bate-papo. Grande abraço, valeu! Tchau!